A Quanto Tem A Conhecer O Que Acontece Dentro De Mim Paz Toda Esta Vida Vai E Nada Fiz Daquilo Que Te Prometi Disse Uma Vez Que Louvaria-se Em Prazer Ou Mesmo Em Dias Mais O Que Me Fez Chorar Foi Perceber, Senhor Que O Teu Cura Foi Mais Que O Teu Louvor Paz Misericórdia Vez Mesmo Sabendo Crente Que Sou Me Concede Tanto Vez Toma Vez E Faz-me Diferente Ser E Agora A Chuva Cheio Quero Me Refazer Misericórdia Vez Misericórdia Vez Vez Coméncio Vez 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 E mesmo assim, tão ansioso sempre estou Pai, eu sei que a vida vai Pedi, pedi, e nada dei a Ti, Senhor Eu me lembro de uma vez que tanto murmurei Quando me vi, Senhor, mas sem valor Mas ao cair em planos, eu me tentei na cruz Foi lá que meu Jesus lhe deu real valor Pai, eu sei que o Senhor já fez Mesmo sabendo que a Ti sou Me concede tantas vezes Toma-me, e para te envenencer E agora sim, eu sei Quero que eu nasces Pai, eu sei que o Senhor já fez Mesmo sabendo que a Ti sou Me concede tantas vezes Pai, eu sei que o Senhor já fez Com a mim E faz-me te vencer E agora sim, eu sei Quero me refazer Par**** 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 Para僕adora Par**** Legenda Adriana Zanotto